Fala rapaziada, meu Deus, me babei todo Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho E galera, hoje chegou o grande dia de fazer um racha com a minha motinha versus a do Jonathan Vamos tirar a prova hoje? Vamos tirar a prova hoje, as três motos As três? As três motos, a laranjinha, a azulzinha e a foguetinha E o Pelitora Só que eu queria te pedir uma coisa Passar a patroa Isso, nós temos que fazer três ruas Pra ninguém invadir uma do outro Vamos fazer? Vamos Será que o quadrozinho dá pra fazer? Eu acho que eu vou na patroa ali, tu puxa, daí nós amarramos Isso, pra não arranhar ele Vamos fazer essa pista aí, vamos ver quem vai ganhar Ó, daí nós faz três trilhos aqui no meio, assim, ó E nós vamos largar um do lado do outro Mas aí vai ter volta ou saída? Não, é só um rachinha de arrancada É que não é aquela última? Nós saímos daqui, ó É um tiro e nós temos uma chegada lá pra dar tempo de frear Só que daí o problema é que, vamos dizer, quem tiver mais agilidade pra virar a volta Nós queremos saber de motor, não de piloto Mas, ó, vamos... Sabe o terrão lá que nós precisamos gravar? Lá dá pra nós fazer o racha mortal Lá tem uma estrada grande É, tipo, tudo lisinho, assim E dá pra fazer o balão e voltar Tipo, quase cem metros de tiro, né? É que assim, ó Tu e o Jack viram que na estrada de barro ela andou igual Ela anda bem, né, cara? Tipo assim, ó Eu na frente, você não buscava Vamos ver na arrancada Eu acho que eu vou ganhar na arrancada É, vamos ver na arrancada A minha é fuçadinha É, depende Bater esse com o fuço, né? Mas nós vamos fazer essa estradinha Eu vou lá pegar o quadro Vamos, eu vou pegar a patroleixa Vamos amarrar atrás do quadro do Jonas Então vamos... Vamos amarrar a patrola agora Eu pensei em amarrar por baixo aqui, Jonas, ó Pra não arranhar esse aqui Você tá ganhando a pisada numa quadra bem pequenininha, né? Tá, vamos pegar o seguinte Pega essa corda aí Corta ela Corta os teus dentes e... Deixa eu amarrar ela Corta os teus dentes aqui Esse... Alguém tem uma faca Só desamarrar lá, desamarrar lá Tipo assim, Thiago? Isso Assim, bota aqui de novo, dele Só desamarrar aí, Jack Faz uma sacola Ele não precisa, sabe, Thiago? Só amarrar aqui Passa mais uma vez por aqui, daí, né? E alguém fica ali de pé Eu vou ali na patrola, daí, tocando ela Aí tu só toca em linha reta, sabe? Sem virar nada De lá, né? De lá Segue aí, Diego Passa teus dentes aí, amigo Apertou um nó? Um nó também, né? Não Ah, não Vamos sair pra amarrar Não é valer o nó? Ah, não É nó, valeu tchau De dedinho fraco que você tem De dedinho fraco, né, cara? De dedinho de criança É nó Valeu tchau É nó É nó É nó É nada É nada Sabe aquele puxa, né, ô? Ah, puxa, né? Só não se tochar de barro, mas... Perdi a unha Racon Desgrama É só pra... Não cair Marra no Malemar Au! Tá bom Malemar Vai 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 Linha Reta Pode ser assim Vai reto assim, acompanha o outro Vai Vai, vai dar Vai, vai 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 vai Vai, vai vai Vai, vai vai Vai, vai vai Pronto galera As três pistas feitas aqui Deu aqui, uns 100 metros aqui É, a gente precisava de mais um pedaço desse aí galera É, pra poder decidir bem e agatar a última marcha Mas hoje vocês vão ter noção qual moto é mais forte Pode ser, vai, 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 vai Vai, 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 vai Galera, vai, 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 vai Toma, vai, 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 Ah, eu tô surto! Bom Deus! Sai no 3! Eu vou sair no JÁ, se eu for! Tá no JÁ? É no JÁ! Não, ainda não! Um! Dois! É no JÁ! Não, é no JÁ! Tá saindo o 3! É o 3, que mal! Tá, então só quem vai! Tá, ele só vai voando! Não, só fala assim, ó! Do nada, espero não estar preparado e vai! Ó! Uau! Eu tô com 1! O Jack tá com 1! E o Thiago tem que ganhar essa pra ele empatar com nós! Ô Thiago! Ó, já falei aqui ó, mandei ele pra porreto! 1, 1, 0! Aaaaaaah! Rapazes! Queimando o valendo, eu queimo também dele! Ai, meu Deus! Não queimo nada não! Acho que o... agora é reinar nossa aí! JÁ! Ei, o... Cara, ó... Pode ser, a lotanda é igual sempre, sempre igual! Ei, nós podemos fazer 20 vezes, cada um vai ganhar alguma coisa. Vai lá, fica foda, galera, eu vou pegar aí. Vai, toca, um a um. Um a um a um. Só que tem um porém. A gente chegou a uma conclusão que as motinhas estão andando tudo igual, mano. Ah, mesma coisa. Menhuma coisa, né? Então vai ter que ser campeonato de grau. Então aquele que deu uma erradinha já vai perder. É, ali é um centímetro, metade de um centímetro. Um centímetro, um milésio por segundo. Vamos fazer a última? Vamos fazer a última. Vamos. Essa deu o Thiago, velho. Deu 2, hein, Thiago, velho. Errou. Não é assim, velho. Ah, por isso. Vai, agora é o... Ah, vai roubar, vai roubar. Ei, não pode roubar. Pode roubar. Deu tudo, Thiago, velho. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos à conclusão. Vai se fuder. Chegamos à conclusão. O melhor no toque ganha. Não. Eu sei o que você tem que fazer agora. Você tem que dar um tiro reto você sozinho. Porque é o peso versus o motor. Então vamos supor assim, você vai dar um tiro com as três e vamos marcar no tempo. Tá, mas eu faço no próximo vídeo, então. No próximo vídeo, pra saber realmente quem é o peso. Ó, e vamos fazer o seguinte. Vamos na pista maior. Lembra onde nós gravamos lá no Terrão? Lá tem espaço pra caramba. Lá dá de 100 metros de tiro. O negócio é enfiar a quarta marcha e deixar. É, e voltar a quarta marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta. E vai. Mas tipo assim, ó. Esse vídeo serviu pra uma coisa. As três tão andando igual. É uma coisa. É um milésimo de segundo que alguém bobeia e fica pra trás. Coisinha de nada. Mas as duas tão andando igual. Muito forte, né, cara? Então tá bom. Por uma sem andar junto com essas, tá legal, né? Tá bom. Anda bem pra caralho. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse racha aí, deixa aquele like. Já achou a carta do Broby? É muita pressão, né, Broby? É pressão, é, patrão. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E, galera, a Foguetinho Feiju usa o apelido. Tá andando junto com as do Jonathan. Então é isso aí, rapaziada. É nóis, valeu? Tchau!